e já acordamos aqui ó como daquele jeito é chegando um monte de carta para a gente tem como sempre vão ver aqui jobs vai aqui né vamos ver aqui tem mais aqui opa nossa nosso bolsa família vão pegar aqui que é esse estilo né que que é isso filho o reggae em bone o que a gente colocou na caçamba cara eletrônico 20 conta a gente ganhou de eletrônico velho mas a gente vai ganhar esse aqui 20 conto cadê vai para a nossa lá vai para nossa conta Nossa senhora filha agora não é tão rico não é tão rico agora lá 35 conto fião aonde chega dessa vida irmão já era dessa vida de geladeira vazia irmão tô fora fi higiene já vamos tomar aquele banho maroto nós vamos fazer o que hoje vamos tentar fazer pelo menos a fundação da casa né cara eu vou lá na cidade primeiro vamos passar aqui no boteco agora que eu fui perceber cara que a mulher aqui do botequim é mesmo a mulher lá do bar da cidade cara olha só quer ver eu tava jogando aqui cara eu vi que eu fui perceber agora opa isso aqui eu acho que vai dar uma grana vamos botar ali não sei o que fazer com isso não vou botar aqui opa será que eu larguei isso aberto irmão olha lá em tem ninguém querendo querendo pegar minha casa não né irmão olha lá em calma aí vamos botar isso aqui isso aqui também acho que não precisa mais esse frame aqui vamos colocar isso aqui também para vender dinheiro né irmão o que tá deixa eu fechar aqui por ver das dúvidas né a gente precisa do tal do agregado cara a gente precisa ainda tem cimento e areia ali né na verdade com essa grana a gente poderia comprar até tudo né deixa eu consigo comprar aqui vocês vêm entregar logo cara vocês vêm entregar logo é melhor né irmão build supplies vamos ver o foundation a gente precisa do agregado né cara a gente precisaria do agregado eu não só que a gente tem um saco só de cada um acho dois de cada um não sei né velho pior que eles não ensina aqui né como é que é agregado vamos lá vamos comprar um desse só que é nove conto né fiz aqui caraca aí já foi nosso dinheiro todo não tem nem como a gente ficar comprando muita coisa também não nove conto vamos ver vamos ver talvez dá esse aqui né e a gente vai precisar disso aqui vai tá bom a gente vai precisar de disso aqui para colocar ali na fundação né enquanto isso a gente vai aqui fazer aquele lanchinho né na doninha aqui ó aí ó abrir a porteirinha aqui pá aí a mesma mulher lá do bar cara até meio dia ela deve estar aqui depois de aqui no meio dia ela vai lá para o bar ó tá vendo que que você tá servindo aí então se vamos lá ontem nós comemos e eu acho que o caminhão o barulho acho que o caminhão eu vou comer aqui stick olha já mudou cara já mudou aqui o deixa eu acho que o caminhão cara não só dona vai anda aí rapidinho que eu tô 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 para receber um cara livre rapidinho aí ó comer beleza vamos ver quanto é que foi 4 mil nossa isso aqui é beleza e ficou 4 mil nossas calorias nossa lá ela o cara é rápido na entrega em mão você é veloz na entrega enfim só que ele a gente vai ter que levar um por um quer ver é isso aqui é tenso Fim, precisaria de um negócio pra carregar isso aqui, hein Vou levar um por um É roubada, fim Ah, boa Beleza, é o último aqui Vamos falar com o cara ali que ele já pode ir Se ele quiser, né, irmão Se ele quiser ir, fim, ó Você tá aí só fumando, irmão, cai fora, né, fim Já foi, fim Tá doido? Vou pagar 5 conto pra você tirar isso tudo aí do caminhão Já foi, tchau Pode ir lá 5 conto é muito dinheiro, irmão Tá louco Vamos colocar isso aqui pra dentro da casa aqui, né Beleza, já foi Vamos lá na cidade agora rapidinho Deixa eu fechar aqui, né, irmão Vai aqui, né Ixi, ficou um pro lado de fora Calma aí Vou colocar só esse último aqui Abri a bermuda, nada a ver Colocar esse último aqui Beleza Vou fechar a porta agora Beleza, agora a gente vai lá na cidade Vamos lá pegar nosso balde, velho Vamos lá pegar o balde que eu esqueci lá na frente da loja do cara, irmão Acho que eu vou até dar uma trabalhadinha, hein Se bestar que a gente pode até trabalhar, né, irmão Vamos pegar um ônibus aqui Beleza, já estamos aqui, que horas são agora? 11 horas, a gente pode trabalhar, fião Deixa eu pegar meu balde aqui, deixa eu ver onde é que tá Tá quase o negócio abre aqui meio dia, né, velho, dá pra gente ir lá levar esse balde lá em casa Olha só, irmão, o que que tinha aqui? Olha só, mais cimento e mais coisa, fião Vamos botar aqui pra gente levar pra casa Ah, onde a gente vai ter que vir de carrinho aqui, velho, ó Outra coisa aqui, cara, ó Bloco, a gente vai precisar disso aqui, cara Esse tijolinho aqui, velho Calma, deixa eu pegar isso aqui Eu vou ter que ir lá buscar o carrinho, velho Vamos lá buscar o carrinho, vamos pegar isso aqui, cara Eu acho que eu vou até andando, hein Não, a gente pode ir de ônibus e depois pegar o carrinho, né Porque aí vai ficar de noite Se eu trabalhar, o problema é que se a gente trabalhar aqui vai ficar de noite, velho Esse é o detalhe Deixa eu lá correndo lá em casa, rapidinho Beleza, vou fazer o que? Vamos pegar o carrinho, vamos tentar trazer o máximo de coisa que der, cara Aqueles negocinho lá a gente vai precisar também, com certeza Fora que esse tijolinho, cara, também tem bloco, irmão Tem um bloco lá onde a gente achou o cimento da primeira vez Ah, a mulher fechou ali, viu A mulher fechou ali o barzinho dela Ela colocou fora lá pro bar, deve estar aberto já Puta caraca, ó Caraca, os caras não tem dó, não, filho Os caras atropelam mesmo, sem dó Você sai da rua, filho, mas não é atropelar, irmão Caraca, os caras não tem mãe, não, filho Eles atropelam sem dó mesmo A gente pode fazer o seguinte Trabalhar umas duas, três horinhas, irmão A gente pode fazer isso, né Trabalhar um pouquinho Vamos ver se dá pra colocar aqui, pelo menos Vamos colocar tudo empolhadinho, ó Vamos ver se dá pra pegar mais aqui Acho que dá pra pegar tudo, hein Dá pra pegar tudo, cara Olha só, a gente não precisa nem comprar tijolo Tijolo é carão, irmão Tá, vamos colocar aqui Tentar colocar aqui, ó Cinco centavos cada um Se for vender, dá cinco centavos É mó caro, velho Se for comprar lá, é mó caro Mas você vai vender É mó minxaria que eles dão Nosso balde Não pode esquecer do nosso balde, filho Deixa eu colocar nosso balde ali Pode esquecer do balde não Porque o balde que a gente vai buscar aqui É o essencial, filho Vamos colocar aqui Fica ali, balde Pelo amor de Deus Não faz isso comigo, não Beleza, ficou Beleza, o balde tudo tá aqui, cara Vamos trabalhar agora um pouquinho Depois a gente leva isso aí pra casa Nossa, deu bom, filho Consegui machucar as coisas que a gente ia comprar tudo aqui Beleza, e aí, dona Tranquilidade na navinha Fazer aquele servicinho aí, show Vamos Deixa eu ver se esse cara tem alguma outra coisa pra falar pra gente Acho que não, né Só dar uma confirmada aqui Você pode me ajudar? Não, a pai vai falar a mesma coisa Tá falando a mesma coisa aqui Beleza, vamos lá Trabalhar que a gente ganha mais, filho Deixa eu ver como é que tá a higiene A gente precisa ir no banheiro Mas ainda dá isso Tá longe de precisar ir no banheiro ainda A gente tinha que ter um lugar aqui pra gente comprar coisa pra... Acho que a gente precisa ir no médico, cara Nesse lugar aqui Tá, vamos ver aqui até 3 horas, até 4 horas A gente não pode ficar até muito tarde, velho Que anoitece, tem que lembrar disso Acho que já vai dar pra gente ganhar só isso aqui, hein Acho que já vai dar pra gente ganhar só 3 contos, filho Que aí vai dar 4 horas, vai dar 5 horas da tarde A gente precisa ir embora antes de escurecer Vamos ganhar só isso aqui mesmo Demorou, vambora Antes que... Valeu, pessoal Valeu, dona Valeu, 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 valeu Vamos sair fora antes que anoiteça Porque se anoitecer vai ficar escuro Aí é osso pra gente ir embora Olha eu fazendo o caminho de volta Vamos sair por onde? Vamos sair por onde? Sair por aqui? Dá pra sair também? Dá Dá pra sair por aqui Beleza, vamos focar pra casa A gente veio buscar Uma coisa, já achamos outras coisas Show de bola, filho A gente precisa de mais alguma coisa aqui da loja? Acho que por enquanto não, né A gente já comprou, já recebeu lá já Aquilo ali dá pra gente vender, hein Deixa eu ver se dá pra eu pegar mais coisa aqui Dá pra pegar mais bloco Vamos pegar mais bloco Vou pegar mais bloco e levar na mão Aí, solta aí Beleza, vai dar pra gente levar um pouquinho a mais Vamos rindo, vamos embora Tá anoitecendo já Vamos sair fora, filho Vamos sair fora antes que anoitece Fica escuro Vamos embora Vamos pra casa Que depois que anoitece aqui Fica brabo Ó, já consegui uma coisa boa, filho Já consegui, ó Carrinho de mão cheio, irmão Ó o sol indo embora Ó o sol Na nossa frente Carrinho de mão cheio, irmão Deu bom Vamos pôr cá fora Antes que alguém venha aqui pra atropelar nós Porque esses caras não tem dó de ninguém não, irmão Vambora, vambora, vambora Show de bola Já estamos chegando aqui Antes de anoitecer A gente precisa comprar uma lanterna, cara Parar de viver nesse perrengue Comprar uma lanterna, cara Na boa Eu vou fazer o quê? Vou colocar o carrinho de mão aqui Vou dormir e amanhã a gente vai pegar isso aqui, cara Pra fazer Vamos tentar botar pelo menos a fundação nessa casa Vamos tentar fazer isso, cara Calma aí, ó Vamos pegar aqui o carrinho Colocar aí dentro Dá pra passar nessa portinha? Dá, fi? Olha só Beleza Beleza O carrinho tá aqui dentro Fechar aqui a nossa lojinha Nossa Nossa casinha, né Fial E ó Um abraço Vamos fechar a porta Fecha, fi? Aí Fechou a porta Da nossa moquifuzinho Beleza Tomar aquele banhinho Na higiene Tá como? Vamos no banheiro primeiro No banheiro primeiro Depois a gente Depois a gente tomar banho Vamos no banheiro aqui primeiro Cadê? Como é que tira aqui? Dá pra ir no banheiro? Dá pra ir no banheiro aqui, ó Sete e pouco Beleza Vamos no banheiro aqui Deixar zerada Beleza, ó Só que a gente tá com 10% de energia só, né Vamos dormir, cara Meu Deus do céu O que que a nossa energia tá baixa assim, cara? Acho que a gente precisa ir no médico, hein, irmão Vamos tomar um banho aqui Amanhã vamos ver se a gente vai no médico Quando a gente começar essa construção, cara Que eu não sei, não Esse negócio tá estranho Porque essa energia tá baixa demais, cara Vamos dormir, vamos lá Acordar 8 horas da manhã Vamos lá Acordar 8 horas Beleza Vamos ver como é que a energia tá Ai, ó A energia voltou 80% É, não tá voltando tudo, não A gente precisa dormir mais um pouco da próxima vez Eu acho, né 8 horas Beleza Ó, chegou mais coisa Vamos ver aqui o que que é Beleza Nosso bolsa Isso aqui é o que? As coisas ali que a gente jogou ali, ó Beleza Fabric, alumínio e wood Madeira, um pallet, né Que é as coisinhas que a gente colocou ali Beleza Pelo menos a gente ganhou um troquinho, né Foi de graça Show de bola Vamos ver aqui agora Se a gente consegue construir pelo menos a Essa fundação aqui, né O carinha falou Aquele doidão falou que Se a gente Ele coloca uma Uma coisa de cada um, né Cara Ele coloca uma quantidade de cada um Uma quantidade de Uma quantidade de cimento Uma quantidade de areia Uma quantidade de agregado Isso aqui é pra fazer cimento Cimento forte Vamos colocar um saco de cimento Não tá Não tô Ó, 2 quilos Não, 25 quilos Isso é o que? Cimento, né Ó, cimento Agregado e areia E água Cimento Vamos tirar isso aqui do carrinho logo Que o carrinho já fica vazio, né, irmão Tem um tijolo voando ali Mas dá tranquilo Vamos botar aqui, ó Pior que não tem nenhum lugar assim, cara No jogo que ensina Fora do jogo deve ter algum lugar que ensina, né, cara Mas eu não queria olhar, cara Eu queria aqui no jogo Vamos Vamos fazer o que que dá aqui, velho Vamos colocar aqui Dump all Vamos lá Beleza Vamos colocar aqui Já foi, eu acho, né O saco tá vazio aqui Saco vazio aqui, ó Saco vazio Vamos ver se tá vazio Tá vazio Saco vazio Vamos pegar um saco de Um saco de cimento agora Colocar tudo Beleza O cimento já foi também Saco vazio Vamos jogar aqui Não, aqui não Aqui Aí Agora o saco Foi um de cimento Um de areia, né Agora o saco de agregado Vamos lá Vamos colocar aqui Beleza Agora água Não sei quanto de água Vou colocar um balde de água Vamos colocar um balde de água Que é o que tá dando, né Vamos lá Vamos colocar aqui um balde Pera Agora onde a gente bota Onde a gente pega a água Eu vi que tinha uma torneira Ah não Acho que tem uma torneira aqui, ó Quer ver? Tem uma torneira aqui na entrada Ah, aí, ó Show de bola Tem uma torneirinha aqui, ó Deixa eu colocar aqui Ele pega, será? Tá, vamos ver se Vamos ver se dá pra abrir Essa torneira Deve ser com o balde na mão, né Vamos ver se é aqui mesmo Aqui, ó Enche o balde esse aí, vai 100% Já foi Balde cheio Beleza 100% de água Eu não sei quantos Eu acho que é 25 litros Esse balde pega, né Vai ser certinho 25 litros de cimento 25 litros de agregado Ó, mix, olha lá, ó Dá pra colocar 250 litros Ó, 25 25 de cimento 25 de areia 25 de Dá pra gente colocar Até mais um de cada um, né Mas eu não sei se precisa, né Vamos colocar Deu 25 de cada um Cimento agregado e areia E agora vamos colocar água Vê se dá pra colocar 25 de água agora, né Aí ele vai despejando aos poucos, ó Vai, coloca tudo Aí, deu água toda Beleza Agora eu acho que tem que misturar, né Vamos ver se vai ficar bom Mixar, mixar, mixar Mexendo, mexendo Beleza, ó Notebook Construction Update Vamos ver o que apareceu aqui no notebook No caderninho aqui Nosso caderninho de anotação aqui Pra ver o que aconteceu Pega, free Building, building tasks Isso aí, ó Botar a fundação agora Agora tem que colocar a fundação A fundação é que as madeirinhas, né Vamos colocar aqui Será que dá pra pegar mais de uma? Goal Não, acho que não, né Só dá pra colocar um Um de cada vez Pegar e colocar É aqui, ó Aqui que eu falei Que eu acho que é Colocar um em cada canto Deixa eu ver se é aqui Ah, tá Dá pra colocar Cadê outro? Deixa eu ver se dá pra colocar Mais pra cá Vem Aqui Ah, moleque Eu acho que é 4 mesmo Beleza Coloquei os 4 Ah, tá Cada um é 4, cara Cada um daquele negocinho É 4, eu acho Ah, cada um Um negocinho desse Vale por 4 Ah, então é beleza Assim dá bom Então a gente tem mais um bocado ali ainda Vamos colocar ali agora Acho que a gente tem que derramar lá, né Se eu não me engano Agora dá Será que dá por aqui, velho Dá, dá Beleza Acho que é o Esse botão aqui, né 30 litros Beleza Ah, moleque É tanto quanto Pelo menos um problema ali A gente já resolveu Beleza Um probleminha Que o piso Quebrado A gente já resolveu Ah, moleque Concreto Seca em 12 horas Então amanhã vai estar seco Rapaz Nós somos bons na construção, hein Agora a gente pode fazer Agora a gente precisa colocar Esse tijolinho aqui Consertar essa partezinha aqui Por isso que eu Peguei aqui esse tijolo Cara Esse tijolinho aqui Sabia que ia dar bom Esse tijolinho vai servir pra ali Eu acho, né Eu não sei Olha só Ficou voando tudo ali Ficou voando o negócio todo aqui Os tijolinho tudo Que história é essa Vamos colocar esse tijolo aqui Em um lugar só Deixa eu pegar esse tijolo aqui Dá pra pegar Dá pra pegar mais Não dá pra pegar muito, cara Olha só Vamos colocar tudo aqui, ó Num local aqui Aí gasta energia, cara Quando a gente vai tirando assim A gente poderia ir na cidade Pegar mais tijolo A gente tinha um monte de tijolo lá, cara A gente poderia levar o carrinho De mão E lá trabalhar um pouco Ver se tem algum serviço novo, né Vou passar no lugar também Pra ver se tem um serviço novo E que hora que é Meio dia, ó No horário bom A gente vai ver se tem algum serviço novo lá Já fizemos aquilo ali, né Que era o que a gente precisava fazer Primeira coisa Agora a gente precisa esperar secar Só vai estar seco amanhã mesmo Então a gente vai fazer isso Vamos pegar aqui Deixa eu botar esse tijolo aqui Tudo Beleza Vamos colocar esses negócios aqui Que deu pra fazer Deu hoje Tranquilo Vamos ver o que que tem aqui Antes da gente ir pra cidade, cara Vamos ver o que que tem O que que apareceu aqui Building tasks Beleza Acho que é só isso mesmo Por enquanto A gente tem que esperar ali Chef em run tasks Tem que esperar o negócio ali ficar bom Então dá pra gente ir lá na cidade Não, vamos levar o carrinho de mão Não vamos de ônibus, não Vamos levar o carrinho de mão Pra gente trazer os tijolos de volta Vamos a pé Vamos levar o carrinho de mão, fião O que? Vamos levar o bichão aqui, irmão Ah, tô de bobeira não, irmão Deixa eu ver se eu tenho até comida aqui Ixi, caloria tá tranquilo Energia que tá baixa, né Mas dá nada não A gente vai Daqui a gente vai trabalhar um pouquinho Lá vai dormir Deixa eu só pegar um pouco daquele tijolo lá, fião Pra gente trazer na volta, né Tem que olhar a hora também, né, irmão Ficar de olho na hora Olha o caminhão do cara lá Lá dentro do negócio Viu o caminhão do cara lá O caminhão do cara tá ali dentro, ó Quer ver? Se eu consigo ver ele aqui Ah, o caminhão dele tá ali dentro, ó Será que ele tá de folga hoje? Não dá pra abrir não Olha o caminhão dele ali dentro Acho que ele tá carregando Será que uma hora ou outra A gente trabalha aqui de motorista Nesse lugar, cara? Será, fião? Pode ser, né Vai que, né Beleza, vamos lá ver se tem algum outro trabalho Antes da gente começar esse nosso trabalho aqui, cara Porque ali ganha um dinheiro até bom Mas ganha pouquinho, né, velho Se tiver mais algum Alguma coisa que a gente fazer Vai dar bom E aí, dona, tranquilo? Vamos ver aqui Se tem mais algum Opa, tem duas coisas aqui, hein Eu tô vendo, ó Vamos ver aqui Eu acho que isso aqui é um instalador de telhado Eu acho que a gente vai ganhar mais Com aquilo ali, hein, cara Trabalhador Braçal Trabalhador Hum, aqui, olha o que a gente fez, cara Ó, fundação Fazer fundação, cara Olha só É o que a gente acabou de fazer Vou pegar esse aqui, irmão Vai que a gente A gente já sabe o que que é, cara A casa nove Olha só Vamos ver aqui Falar com a mulher Tô aqui pelo trabalho Será que é a casa dela, cara? Ela falou aqui Eu tô trabalhando no meu jardim, mas Tem uma coisa ainda Que pra fazer no jardim, né Vamos ver o que que é Eu tô precisando de alguém Ela pergunta Olha só Ela falou Você tem Você tem um misturador de cimento Cimento de mixer Eu tô precisando de alguém Pra que possa colocar Uma fundação de concreto É exatamente o que a gente fez Agora na nossa casa No meu jardim Ela pediu, né Tá pedindo Tem, filha Eu tenho Nossa, com certeza Eu posso fazer isso Posso fazer sim, dona Com certeza Beleza? É, eu Beleza Ela falou Eu trabalho na Eu vivo na casa número nove Tudo que você Tá tudo preparado É só Você precisa trazer Só o Cimento mixer Beleza, dona É com nós mesmo Se você acabar Depois das cinco Você bate na porta Se não Você é só me chamar Aqui no centro de óbio Só falar comigo Aqui no centro de óbio Beleza, dona Vamos ver Se bestar A gente faz serviço Hoje ainda Vai dar três horas da tarde Vamos lá Não sei se vai dar Pra gente trazer A coisa de ônibus Vou de ônibus Aqui rapidinho Vai, fião Ah não É botar aqui Lake side Dez centavos Vamos lá A gente precisa trazer Só a coisa de cimento A gente precisa levar O cimento mixer Que é o misturador de cimento Que a gente acabou de usar Aqui Vamos ver Ah, eu tinha fechado Essa porta Então alguém Esbilhota a nossa casa Aqui, irmão Isso aqui Eu vou ver se a gente consegue Levar de ônibus Olha, dá pra misturar Tem cimento aqui dentro ainda Que isso Tá, vamos levar aqui Será que foi o suficiente ali? Foi o suficiente Eu acho já, né? Três horas Acho que ali já foi o suficiente Vamos tentar levar Isso aqui de ônibus Se der pra gente levar De ônibus Beleza pura Se não der A gente vai ter que ir a pé mesmo Vai ter jeito não Deixa eu ver se dá pra levar de ônibus Olha só Dá pra entrar aqui, cara Será que dá pra gente ir? Vou ver Se der pra gente ir Vai ser show de bola Deixa eu ver Nossa, dá pra gente levar de ônibus Filho Olha só Uma coisa só na mão Beleza Vamos lá Casa 9 Ela falou que tem os material lá Só precisava levar isso aqui Vamos ver Vamos ver, filho Tomara que tenha mesmo Tô doido querendo ganhar essa grana Será que é aqui Ou é lá na parte de trás? Casa 9 Casa 9 Casa 9 é do lado de cá Número ímpar é do lado de cá 1, 3, 5 7, 9 Vamos ver aqui Vamos bater na porta aqui Ver se tem alguém Calma, deixa eu soltar o carrinho Ela não tá em casa, né? Putz, se eu também tô viajando A mulher não tá em casa Como é que ela vai bater? Deve ser lá pelos fundos, cara Deve ser lá pelos fundos Olha só Uma escada aqui Vamos ver Um campinho aqui, filho Olha só O que é aquilo ali? Será que é alguma coisa que dá pra vender? Calma aí Deixa eu ver isso aqui O que é isso? Joga aqui Deixa eu ver o que é isso Vale dinheiro Olha só O negócio quebrado Vale 4 conto O que? A gente pode depois vir aqui Catar esses troços aqui, hein, velho Vamos ver se dá pra ver Olha que vai A gente vai acabar isso aqui De noite, hein, irmão A mulher falou que é um jardim, né, velho Casa 9 Não deve ser essa aqui, não Será que é a última? Deve ser a penúltima Aqui, ó Tem uns lugarzinhos tudo aqui, velho Olha só Tem um bequinho aqui por trás, velho Olha as ideias Será que é essa aqui? Ah, é essa aqui aí, ó O jardim Rapaz Ó, pior que a mulher A mulher deu mole Será que dá pra jogar água direto aqui, cara? Esse é o detalhe, né Porque ela falou que ela tinha tudo Não tinha um balde Você não tem o balde, dona Cadê o balde? Será que dá pra colocar água por aqui? Não, não dá Tá vendo? Vamos ter que ir lá buscar o balde A dona vacilou aí na jogada, hein, filho E se escurecer, ferrou, né Se escurecer, ferrou, irmão Vamos soltar isso aqui Será que ela tem um balde aqui, velho? Talvez ela tenha um balde aqui por algum canto, né E ó que não tem, hein Porra, dona A senhora falou que tinha tudo aqui Só precisava de semente mix Vacilou feio, hein Dá nada, não Vamos pra casa Depois a gente vai vir aqui buscar isso Será que não tem um balde aqui em algum canto, não? Pior que não tem Vamos levar isso aqui, vamos vender Aproveitar e vender ali E vamos pra casa Amanhã a gente vem aqui de manhã Terminar esse serviço pra essa dona Dona enrolada pra caramba Vambora Ih, será que tá fechada? Tá não, tá não, tá não Vamos botar isso aqui Já vamos ganhar pelo menos o dinheiro do ônibus Pelo menos o dinheiro do ônibus aqui vai livrar, filhão Iê, bicho solto Beleza? Olha o cavalão aí Aê, cavalão Vamos lá, dona Trouxe um negocinho aí pra você, filho Quanto a senhora paga nisso aí? Quatro conto? Fala que é quatro conto que eu tenho Quatro conto aí, ó É nóis, filhão Beleza Valeu, dona Até a próxima Vamos lá Quatro conto Pelo menos o dinheiro do ônibus tá sábado Salvo Beleza Vambora Não vou catar mais nada Vamos ver se a gente consegue trabalhar um pouquinho aqui ainda A gente ganha pelo menos um troquinho Até dá Se bem que seis horas vai Seis horas vai escurecer, né, velho Quanto a gente tem de dinheiro? Pode comprar uma lanterna, cara Deixa eu ver se tem a lanterna ali Acho que tem lanterna na lojinha do cara aqui, velho Se der pra... Se a lanterna vingar, filhão A gente pode ficar aqui até escurecer aqui Depois a gente vai embora de hoje Andando, filho Dá nada Deixa eu ver aqui se dá pra mim comprar uma lanterna aqui Se tá aberta ainda Tá aberto, beleza E aí, bicho sol Tá ali só olhando a... A livrinha, a prancheta dele ali Vamos ver se tem a lanterna, cara Eu poderia até comprar outro balde aqui Mas eu não vou gastar dinheiro comprando outro balde, não, cara Se bem que não dá, não, né? Só dá pra comprar um, ó Dá pra comprar um balde Cimente mixer Lanterna Lanterna, 15 conto Lanterninha cara, hein, filho Vou comprar, não tem jeito Manda ela pra cá Valeu Só isso mesmo, doutor? Deixa eu pegar aqui essa lanterna Ah, moleque, ó Adicionada no seu bolso Cadê? Aí, ó Ah, fião Agora sim, ó Tamo de lanterna, fi É, o quê? Aí, apaga Só clicar que ela apaga, tá vendo? Beleza Agora sim, eu acho que vai dar pra gente trabalhar aqui Agora acho que dá pra gente trabalhar até umas 11 horas aqui E depois ir embora, tranquilo Aí amanhã de manhã a gente vai fazer o serviço lá da dona ali O serviço de concretar ali o piso dela, né? Que ela pediu Não sei se ela precisa pra hoje, né? Tomara que não seja pra hoje Porque senão vai dar ruim, fi E aí, dona Tranquilo? Tranquilidade na nave? Show de bola, ó Energia 42 A gente não tá com fome ainda Senão ia pedir alguma coisa pra comer Mas tá tranquilo Vamos trabalhar até o que dá, cara Até 10 e pouco Até 10 e 8 Vamos ganhar 6 conto Putz Menos dinheiro do que aquele ferro velho aí Que a gente tivesse pego aquele ferro velho A gente tava tranquilo Micharia, hein? Micharia danada, hein? Mas ó Ó a hora já Aí, ó Ah, porque eu tava cansado Por isso que não deu pra trabalhar tanto Porque tá aberto ainda o bar, ó Vai fechar ainda, cara Tá, ó Via das dúvidas? Vamos acender logo essa lanterna Porque eu não sei, né? Vamos acender essa lanterna aqui Olha, a lanterna funciona, fi Ó, a lanterna funciona direitinho, ó Beleza Dá pra gente ir embora, eu acho Agora dá pra gente ir embora tranquilo Se bem que eu acho que o ônibus Tá até funcionando ainda Deixa eu ver onde é que a gente tá aqui Uai, tá fechado aqui Ah, nossa A saída é ali Eu tô eu perdido aqui Tá perdido, velho Que isso Beleza Aqui é a cidadezinha Putz, dá pra gente fazer Não, vamos pegar nosso carrinho de mão Vamos vazar pra casa, velho Vamos vazar pra casa Que já deu bom já Já deu o que a gente tinha que pegar aqui Já vamos com o carrinho de mão Com o tijolo pra casa Se der pra gente fazer mais alguma coisa Amanhã a gente já faz Vamos pegar mais uns tijolinhos aqui E a gente vai pra casa Tijolo aqui é sempre bom, né Eu creio que a gente vai precisar De algum tijolo pra gente fazer Aquele pedaço da casa lá, né Que tá todo quebrado Com certeza a gente já vai precisar de tijolo Beleza Pegamos o que deu Vamos botar aqui no carrinho Vamos mexer esse carrinho, né Calma, 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 calma Beleza O carrinho tá cheio de tijolo Não vou botar mais Próxima vez a gente pega mais Vamos vazar pra casa, fi De lanterninha e tudo Vamos com a lanterninha nova Amanhã de manhã a gente vai fazer o que? Vamos vir cedo Caraca, é chuva, cara Isso ou eu tô cansado? Ah, energia Eu tô panguando, fi 2% de energia só Vamos pra casa logo, cara E eu acho que tá chovendo mesmo, cara Olha como é que tá molhado aqui Parece que a rua tá toda molhada Tá chovendo, irmão Vou pra casa Rapaz, vi Trabalhador sofre, fi Olha só Chovendo pra casa No escuro É tenso, irmão Tô pensando que é moleza, fi Tá pensando que é moleza, né Eu tô indo aqui Só olhando aqui o mato, velho Porque eu tô enxergando muita coisa também Com essa lanterna, não Mas pelo menos tá dando pra ver Que a gente tá indo pra algum lugar Quando chegar a curva aqui Eu acho que dá pra ver, né Tem que tomar cuidado com os carros também Isso Arraixa o corno Sai fora, puzinar pra sua mãe Aí, ó Chegamos aqui Meia-noite Tô chegando em casa Caraca Tô aproveitando que esses caras tão vindo aqui Querendo bater em mim, velho Eita, nós estamos no lugar certo, cara Nossa, tô com medo de estar no lugar errado também Não, estamos indo pro lugar certo Beleza Acho que o trilho é ali na frente Tô vendo o ponto de ônibus Caraca, essa lanterninha aqui também Deu uma ajudinha, fi Não ajuda lá essas coisas não Mas melhor que nada, fi Beleza Como é tijolo Só vamos largar aqui Rapaz Hoje o dia foi produtivo, hein, fi Vamos fazer o que? Amanhã Vamos botar esse carrinho ali pra dentro Não, vou deixar esse carrinho aqui Amanhã a gente vai lá cedo Acertar a casa da dona lá Fazer o piso da dona Depois a gente vem acertar a nossa casa, fi Vamos lá ganhar a nossa graninha primeiro Depois a gente vem acertar o piso da nossa casa ali Ver se o piso ficou bom, né Se o piso tá certinho Se a gente fez o negócio certo, né Se aquele cara não falou a mistura de cimento errada pra gente, né Mas enfim Vamos tomar aquele banho aqui Vamos dar aquela dormida, fi E amanhã a gente vai lá resolver o problema da dona lá Bater aquele concreto lá no jardim da mulher, né A mulher precisa do jardim dela pra plantar as plantas dela, né, irmão Vamos embora Vamos tirar aquele cochilo Tchau 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 Tchau